Voltamos aqui pessoal com a continuação do joguinho satânico na minigame da Ayane-chan E a gente tinha chegado no templo das bonecas né E vamos lá ver o que que tem aqui pra nós Tem um fantasma já logo de cara aqui Irei te matar maldito Irei tomar uma lanterninha na cara Sinta a dor Lanterninha suprema do Choshiro Ainda não entendi pra que que era aquela barrinha roxa ali Muito estranho isso Vários fantasmas, puta que pariu Olha o tanto Eu não vou Ficar matando essas pragas não Vou ir embora pegar essa aqui Lembrando Ai Lembrando que se você Ita lasqueira, sacerdotisa A vagabunda Que medo A música é do sininho do capeta Lembrando que se você O que que ia falar? Nem lembro Ah tá Se você usar a linha né O poder da linha De ver a linha Os fantasmas podem perceber a linha também Te matar Te pegar pela coluna Olha foi por ali Eu quero pegar o caderninho Tsumugi Tá lá dentro Isso foi uma visão É outro efeito do selo das sombras Tsumugi parece presa lá perto da morte Parece que deve ser verdade isso Não sei o que lá O templo aquático Meu Deus do céu Eu não gosto de nada deste templo Eu queria ter pego o caderninho ali Mas não deu A Yane usa uma magia nela mesma Pra fazer com que ela fique perto da morte Envolvida pelas trevas Ela segue o fio roxo Que se conecta com Com o alvo Que é a Tsumugi A linha leva ela até o templo aquático Localizado lá na montanha Rikami Fazer um capítulo terminado Rank S Olha que satânico Muito misterioso Isto da Zora Deus save Vamos aqui ver Terceiro capítulo Eita lasqueira O fio roxo se conecta a Tsumugi Desapareceu lá no templo aquático Lá no topo da montanha Rikami Aí a Yane parece que está começando a Encontrar o caminho né Acho que é isso Acho E vamos lá Terceiro fio O templo aquático Lembrando que o templo aquático Foi o nome que eu dei pra esse templo né Pra mim não Né Eu gosto de ficar dando nome estranho pras coisas Então eu coloquei esse nome no templo Mas É templo efêmero mesmo Beleza É isso aí Aí não tem o que traduzir Que é a mesma coisa que passa ali né Era vai lá pra um templo velho Que parece estar Completamente rodeado de trevas Alguma coisa assim Meu Deus Não estou gostando deste templo Eu odeio este templo Eu vou tentar sair e voltar lá Atrás Pra ver se dá pra pegar o arquivo né O fio roxo A linha roxa Está ficando mais forte Sumugi deve estar perto Vou tentar sair rapidamente Não abre Que bosta Não pegamos o arquivo em Supremo Triste a vida Vamos ver Olha que lugar bonito Muito chique né Tem outro arquivinho aqui Ela me disse que eu posso ficar forte Quanto mais eu tiver com essa linha aqui né Eu não sei o que fazer Eu quero ficar forte Pensar que eu não consigo ficar forte É a pior coisa que eu posso pensar Menina Está muito em choque A Sumugi Será que ela se Mutilava mesmo Que maléfico Sumugi O Adoko Será que é para lá Vamos ver O pior é que ele não está apontando pra lugar nenhum O lugar que você aponta Ela vai E agora Ah está aqui Está apontando sim Estou moscando Vou tentar passar esse templo aqui rápido Porque eu não gosto dele Odeio este templo Aqui Portinha estranha Carregando Deslizadoramente Satânica Eu estava conversando com o Edvaldo né Lá nos comentários Ele pediu para mim fazer de novo O Fatal Frame com a roupa do Zero Suit né Da Samus E também pediu para mim fazer o Fatal Frame 4 Usando a roupa também da Da Samus Só que como acabamos esses jogos recentemente né Então vou deixar para fazer uma próxima vez Beleza Para não ficar muito repetitivo né Mas Vou fazer Beleza Ed Então é só aguardar aí que Depois de um tempo Teremos Fatal Frame 5 de novo Porque eu vou Além de eu estar fazendo essa roupa Eu vou fazer o modo pesadelo Vou sofrer E o Fatal Frame 4 Vou fazer de novo também Beleza E é isso aí Com essas roupinhas Malignamente safadas E vamos descer aqui na água Pelo jeito é aqui que tem que ir Aí sabe descer uma escada lentamente Mais bugada que o Rem O Maldito da Caixa Oh meu Deus do céu Que medo Missões muito malignamente ninjas Estou me sentindo Naruto Fantasma Será que ele pode me ver Ou será que ele só pode me perceber Vamos ver Não me encontre maldito Me pegaste pela coluna Inferno desgraçado Sumugi Que bosta Deixa eu ver aqui Sumiu Aqui tem uma flechinha no mapa Falando que o lugar é aqui O mapa está todo desenhado já Eu já passei por aqui Já passamos Bicho chato esse Puta que pariu Deixa eu ver se essa porta aqui de cima está aberta Lembra que a gente veio aqui Diabolicamente Será que tem que apertar outro botãozinho aqui Igual da outra vez Sacerdotisa safada Sai de mim cachorra Menina diabó Eita apareceu um negócio ali Tipo uma sombra né Oh meu Deus Vou embora daqui Vou até achar porra nenhuma Que bosta Só de cachorra maldita Trouxa Ah tem mais um espírito lá Vou embora daqui Não sei se é aqui que tem que ir Mas eu vou embora Está cheio de capetas Sai Tem mais gente aqui embaixo Oh meu Deus do céu Esses fantasmas são chatos demais né O pior é que você não pode matar eles Deixa eu tentar abrir essa porta aqui A sala dos caixão Tem fantasmas para todo lado nessa porra Me esquivei Me esquivei mais Não consegui me esquivar Puta que pariu Está escroto isso aqui Se esquivei burra Caiu de bundinha Essas músicas diabólicas Caralho capeta que não acaba mais Puta que pariu Será que a Tsumugi está na caixa Filha da puta Me solta Tsumugi está pra lá Tem uma porta trancada aqui Essa está trancada Deixa eu ver Essa aqui está trancada Tsumugi está onde? Vou pra lá Filha da puta Vamos embora então Homem 10 Será que ela está no salão da caixa? Tsumugi Safada Você está fazendo o que aí burra? Ai que caixinha das horas Vou entrar aqui Para ver se eu consigo ficar bem aqui Está totalmente hipnotizada Aquele espelho que as véias têm Lembra das véias? Olha que das horas Esse universo aquático Que maligno meu Deus O espelho que aquelas véias têm Serve para refletir a luz do sol O pôr do sol Aquela luz maligna Que atrai as pessoas Por isso que ela conseguiu Por isso que ela conseguiu prender a mil E estava quase prendendo a Yuri também Oh a filhinha suprema Tome cachorro Não vai para as trevas Que das horas Consegui Várias cachorras As putonas apareceram de novo A Yane estava procurando Lá no templo efêmero Que estava localizado Ela localizou E resgatou Tsumugi Que estava sendo lá Esbagaçada Estava sendo Banida Pelas águas negras Uma presença muito maligna Rondo as duas E Parece que o outro mundo Estava começando a cercar Por todo lugar Eita Outro capítulo terminado Meu Deus do céu E Rank S Não estou acreditando Que das horas Save Maravilha Último fio Acabou Quatro capítulos só Esse minigame Muito misterioso Escaparam com Tsumugi Vê Vê A Yane resgata Tsumugi Lá do templo E as duas Tem que Mas as duas Ficaram cercadas Pelas criaturas malignas Do outro mundo A Yane pega Tsumugi Com ela E planeja Sua escapatória Eita puta que pariu Pessoal Vamos ter que sair daqui Voando O último fio Vamos fugir Fugindo né Correndo Alguma coisa assim Lá no meio Do templo aquático A Yane Acha Tsumugi E resgata ela Da água negra Próximo passo Ela planeja A escapatória Cercada pelos espíritos malignos A Yane sabe Que ela tem que pensar rápido Bicho Ferrou Pensar rápido Não é uma coisa Que eu consigo fazer bem Então eu vou morrer Eita Preula Não morra menina É muito perigoso aqui A gente tem que sair Rapidamente Escape com Tsumugi-chan Tsumugi-wa-doko Meu Deus Que medo Ave Maria Eu vou tentar Deixa eu ver Se esse é o caminho certo Que eu tô indo Vixe Tsumugi-san É muito bugado isso Quando o personagem some né E aparece depois No cenário Sem do nada Por aqui Parece que dá pra ir Aqui leva nós Pro Pro começo Me deixa em paz Maldito Aí tem uma porta Que leva nós Até lá De novo Sinta-nos Óio Aqui tem uma porta Misteriosa Vamos analisar Aqui deve ser O começo do templo Aqui tem uma caixa Lembra aquela caixa Maligna É o começo do templo É aqui Se não me engano Ó o jeito que ela sobe a escada Que lesa A flor imortal Puta que pariu Fugimos Não me pegue Florzinha bonita Oh porta zoada Vem Tsumugi Nossa Ele quase me matou Vem Tsumugi-chan Fugimos Fugimos Acabou Olha que bonito Caralho Anime da porra Tem até um arco-ízo Apareceu ali Lindo demais Gostei Você estava sofrendo Por causa da sua irmã Ela entende Como você se sente Eu prometo Ela é sua família Isso não parece Não sei o que lá Não deu pra ler Ela liga pra você Muito né Se preocupa muito com você Isso que família são Pessoas que cuidam Uma das outras Muito rápido a legenda Oh que dasora Está tudo bem Você vai ficar forte Gráficos bonitos Tsumugi-chan Você é muito bonita Mas seu nome é muito feio Arigatou Por ter me ajudado Menina Oh acabou A macumba Eu irei Eu vou ficar forte Isso mesmo menina Você consegue Tenho certeza Bonita Que bom que teve um final feliz Para elas né Que dasora E é isso aí pessoal Pegamos rank bom também Finalizamos o minigame Da Ayane-chan Né Eu achei dasora Gostei Deu save Vamos ver se habilita alguma coisa Não habilita bosta nenhuma Load game Ai que maravilha Não habilita nada Acabamos tudo Olha as minhas porcentagens Como os que estão Vou ter que jogar mais esse jogo Infinitamente Até zerar tudo Né E é isso aí Então pessoal Vamos finalizar por aqui Muito obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado E é isso aí Um abraço para todo mundo E fui Não deixe de acompanhar o canal Porque agora não sei o que vai acontecer Né Então é isso aí Vamos lá Para a próxima Tchau Um abraço Fui